Para nós foi um grande prazer poder compartilhar ideias, informações e um pouco da nossa experiência aqui nessa verdadeira babel pós-moderna. Infelizmente não poderei ficar para acompanhar outras experiências e recolher mais informações, mas eu deixarei a minha saudação para os campuseiros que frequentem e aproveitem bastante um espaço que, sem dúvida nenhuma, é um dos mais importantes do mundo para se pensar não apenas a tecnologia, mas a tecnologia voltada para o desenvolvimento e para o avanço da democracia no mundo. Sem dúvida alguma, e esse foi o debate que nós fizemos recente aqui na nossa participação, o uso das ferramentas tecnológicas, as revoluções no campo da tecnologia e da informação, sem dúvida alguma podem oferecer uma contribuição decisiva para o futuro da democracia, renovando a democracia e criando condições de exercício pleno da cidadania por um número cada vez maior de cidadãos. Então, fica o meu abraço e o meu desejo de que todos aqui saiam cada vez mais enriquecidos nas suas experiências individuais e possam contribuir, compartilhar, que talvez seja o grande elemento unificador das diversas experiências que temos aqui. O compartilhamento. Vivemos numa sociedade que cada vez mais deve compartilhar suas experiências, compartilhar a tecnologia para, assim, desenvolver melhor a democracia e a própria vida nas comunidades do mundo inteiro.